Sobre os quatro que caem, cara, eu acho que caem Curitiba, América, Goiás e ainda acho que o Santos é o mais forte candidato a essa quarta vaga, tá? O Vasco deve ter apenas uma mudança contra o Botafogo na próxima segunda-feira, às 19h, em São Januário. Pablo Vegetti, que cumpriu suspensão, volta ao time. Provável Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Tracedes, Gabriel Pec, Eric Marcos, Payet e Vegetti. Marlon Gomes e Rossi seguem em tratamento e ainda serão avaliados antes do Clássico. Por enquanto, a tendência é que Eric Marcos continue no time titular, Payet corre por fora. Além de Vegetti, o volante Jair também fica disponível após cumprir suspensão. O ex-zagueiro Dedé, com passagem marcante por Vasco e Cruzeiro, postou um vídeo neste sábado em que declarou torcida pelo Fluminense na final da Libertadores, contra o Boca Juniors. Como prometido, hoje eu sou o Flusão. Aqui, ó, bandeira do Flusão, camisa, ó. Vamos, Flusão, campeão da Libertadores. Bora! Vamos que vamos! Olha lá. E esse cara aqui que vai fazer o gol, ó, moleque Nino. Vamos! O churrasco já tá na brasa pra comemorar. Hoje é vitória, hoje é cruzão. Vamos! Sim, o seu grande amor! Fiquei bem com essa camisa, hein? Ó! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Porra! Revelado pelo Volta Redonda, Dedé passou pelo time sub-20 do Fluminense, mas surgiu para o futebol brasileiro no Vasco, onde jogou de 2009 a 2013. Com o Vasco foi campeão da Copa do Brasil de 2011, último grande título do clube. Se Dedé é Fluminense na final, jogadores que atualmente defendem o Vasco torceram pelo Boca Juniors. Medel, Puma, Capasso, Orelano e Sebastián foram ao Maracanã e assistiram a decisão na torcida do clube argentino. Após apostagens, vários torcedores do Vasco criticaram a apostagem do ex-zagueiro do Vasco. Grêmio venceu e mantém o Bahia a três pontos à frente do Vasco. O Imortal venceu o Bahia por 1 a 0 na Arena do Grêmio. Um assunto segue fervendo no Internacional, trata-se do futuro de Pedro Henrique. Sobre o tema em questão, nas últimas horas, uma bomba pintou. Sendo assim, a seguinte novidade foi revelada pelo jornalista Lucas Collar. Pedro vem recebendo sondagens do futebol paulista e agora também do Vasco. Todavia, já indicou para a direção que quer permanecer no sul, frisou a fonte. Ainda citando o velocista de Koudet, ele não vem fazendo uma boa temporada. Com isso, a torcida já perdeu a paciência e tratou de cobrar uma melhora imediata da peça nos próximos jogos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.